Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam cada vez melhor. O que vocês estão vendo aqui? Um Papai Noelzinho na cadeira de balanço. O que isso significa quando a gente olha o Papai Noel? A gente lembra de Natal e nós estamos no mês de Dezembro. Então, o que aconteceu com o mês de Novembro? Acabou. Chegamos no último mês do ano. Graças a Deus, né? Todos com bastante saúde, né? Esse ano foi um ano bastante difícil para muitas pessoas, né? Para nós todos. Mas, em nome de Jesus, estamos aqui. Se Deus quiser, Deus sempre vai estar nos abençoando. Olha só. Hoje, o que aconteceu com o mês de Dezembro? Acabou. Aliás, o mês de Novembro acabou. Hoje é dia primeiro. Então, olha só. Domingo, segunda, terça, quarta. Quarta-feira. Dia primeiro do mês de Dezembro. O último mês do ano. E esse mês é um mês bastante especial. A tia Karina até colocou uma roupa vermelha, né? Que lembra o Natal. Mas, Natal, a tia Karina quer falar para vocês que Natal não é só Papai Noel, não. Ganhar presente, não. O Natal, a gente comemora o nascimento de criança. Outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Que bom! Então, os sete dias da semana. O que está falando aqui? Escreva o nome dos dias da semana seguindo a ordem correta e enumerando. Então, o primeiro dia da semana é o primeiro dia domingo, segundo dia segunda-feira e assim por diante. Então, o primeiro dia domingo e sábado não tem a palavra feira, tá? Depois, qual o dia da semana que você mais gosta? Qual que é o dia da semana? É segunda? É sexta? Olha, eu gosto muito sexta-feira. Sexta-feira, que nem a gente fala, sextou. Mas, eu vou confessar para vocês que eu gosto segunda, por incrível que pareça. É um dia, para mim, bom. Eu gosto. Porque a gente começa segunda trabalhando já e, né? Eu gosto segunda-feira. Agora, aqui. Desenhe o que você gosta de fazer nesse dia. Eu gosto de ir para a escola para mim ver vocês. Eu gosto de começar aula para a gente, né? Estudar, porque a Tia Karina gosta muito de ensinar esses pequenininhos dela. Tá bom? Então, tá. Então, é isso. Quero que vocês tirem uma foto e mandem para mim, que a Tia Karina quer ver. Qual que é o dia da semana que vocês mais gostam, tá bom? Então, ó. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Vem, na semana que vem, a historinha. Tá? No verdadeiro sentido do Natal. Mas, que as crianças amam, né? E eu também amo Natal. Olha só. Essa semana, o que a gente está estudando? Nós estamos estudando as letras estrangeiras. Que foi a letra K, o W, a Tia está com vermelho hoje, né? E o Y. E hoje, a Tia Karina vai juntar todas as letrinhas aqui. Então, na página 55. Olha só. Vamos relembrar as letras que estudamos essa semana? Então, o K, o W e o Y. Todas as letrinhas. Olha aqui eles aqui, ó. Circule as palavras de acordo com o nome de cada figura. Então, vocês vão estar vendo aqui. Por exemplo, Iacult. Onde que está a palavra Iacult? Vai circular. A menininha Kátia. Cadê o nome dela? Né? Weifel. Olha aqui. É? Não. Então, onde que vocês vão estar circulando? Web. Então, aqui vocês vão estar olhando as figurinhas e circulando. Depois, escreva as palavras que você circulou. Vai estar escrevendo aqui em cima das linhas, tá? E na página 56, a atividade é dos sete dias da semana. Então, esse ano, a gente estudou bastante os dias da semana. Eu espero que vocês já tenham uma noção dos sete dias da semana. Vamos estar cantando a musiquinha? E eu vou passar de novo.